Tá bem. E um caminhão pegou fogo no sábado à noite na BR-381, próximo à Oliveira. Isso, inclusive, provocou a interdição da rodovia por duas horas. Segundo o corpo de bombeiros, o caminhão estava carregado com duas cargas de álcool gel e líquido. Como a carga é altamente inflamável, o fogo se espalhou rapidamente e o veículo ficou destruído. O combate às chamas durou duas horas e, por segurança, a rodovia ficou interditada nos dois sentidos até a finalização do trabalho. Ninguém ficou ferido. O caminhão, literalmente, a carreta derreteu, derreteu mesmo. Olha pra você ver que situação. É um produto que transportava altamente inflamável, alumínio também, aí aconteceu tudo isso. Mas, conforme a gente sempre ressalta, que importante são as pessoas. Vamos lá.